Olá, eu sou Rose Farias, seja bem-vindo ao canal Observatório da TV. Vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Vida da Gente, capítulos que vão ao ar de 22 a 27 de março. Já deixa seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. No capítulo de segunda-feira, Vitória repreende Alice por ter falado com Marcos. Lúcio se lembra de quando Ana foi à ONG interessada em iniciar um projeto para reabilitar crianças. Iná apoia Manuela a contar para Rodrigo que ele é o pai de Júlia. Nanda decide ir com Rodrigo ao hospital para ver Júlia. Vivi repreende Cris pela roupa que ela está vestindo para o evento em homenagem a Jonas. Manuela conta para Rodrigo que ele é o pai de Júlia. No capítulo de terça-feira, Manuela explica para Rodrigo tudo o que Ana passou para poder ficar com Júlia. Rodrigo conversa com Lourenço sobre a filha. Eva fica indignada com a frieza de Vitória ao falar sobre o estado de saúde de Ana. O médico diz a Jonas que sua cirurgia não pode ser revertida e Cris fica inconsolável. Iná convence Manuela a sair do hospital e descansar na casa de Alice. Rodrigo conversa com o advogado sobre o problema com a filiação de Júlia. Vivi incentiva Cris a fazer uma inseminação artificial para realizar o sonho de ser mãe. Rodrigo conta para Jonas que Júlia é sua neta. No capítulo de quarta-feira, Jonas não apoia Rodrigo. Vitória e Marcos se desentendem. Alice conta para Susana que encontrou sua mãe biológica. Nanda se revolta ao saber que Jonas mandou Rodrigo sair de casa. Alice consola Manuela. Vivi leva Cris a uma clínica de fertilização. Rodrigo não consegue impedir Nanda de falar para Eva, que já sabe que ele é o pai de Júlia. Cris afirma a Vivi que convencerá Jonas a aceitar que ela faça a inseminação artificial. Marcos e Dora confidenciam um para o outro seus problemas conjugais. Celina conversa com Lourenço e ele acaba aceitando que Rodrigo vá com a filha para sua casa. Eva expulsa Manuela e Júlia de casa. No capítulo de quinta-feira, Eva humilha Manuela, que pede apoio a Iná. Rodrigo passa sua primeira noite com Júlia no hospital. Lúcio diz a Eva que Ana já pode ir para o quarto, mas avisa que ela deve permanecer no hospital para dar continuidade ao tratamento. Sofia reclama com Marcos que Vitória a está forçando nos treinos. Manuela é obrigada a ficar na casa de Iná por conta de uma febre alta e deixa Rodrigo cuidando de Júlia sozinho. Rodrigo se despede de Ana e deixa o hospital com a filha. No capítulo de sexta-feira, Rodrigo leva Júlia para a casa de Lourenço e Celina. Eva conversa com o diretor da empresa para manter o patrocínio de Ana. Celina ajuda Rodrigo a cuidar de Júlia. Cris se recusa a sair com Jonas. Lourenço tenta disfarçar o incômodo com a presença de Júlia em casa. Eva se recusa a sair do lado de Ana. Iná incentiva Manuela a se alimentar para melhorar logo da febre. Marcos fala para Olívia que verá sua apresentação no coral e Dora gosta. Laudelino fica chateado com a falta de cuidado de Iná com ele. Maria ajuda Rodrigo a cuidar de Júlia. Cris pede para fazer uma inseminação artificial e Jonas fica chocado. No capítulo de sábado, Jonas se revolta com Cris. Eva discute com as enfermeiras que cuidam de Ana e Lúcio conversa com Celina. Marcos fica aborrecido com a insistência de Vitória no treino de Sofia. Nanda e Rodrigo percebem o mau humor de Lourenço por causa de Júlia. Alice pede para ver o blog que Manuela está fazendo para Ana. Vitória fica furiosa ao saber que a empresa patrocinadora vai continuar financiando Ana por algum tempo e não pode ajudá-la com patrocínio para sua academia. Vitória procura Eva. Esse é o resumo da novela Vida da Gente, capítulos que vão ao ar do dia 22 a 27 de março. Deixe seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijo, até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti